Olá, Sergipe! Olá, família Peripê! Estamos aqui nos preparativos finais para iniciarmos o Tubiarte, que inicia-se nesta quarta-feira, 20, às 16 horas. Iremos até o dia 24, numa vasta programação cultural, onde nós comemoraremos o aniversário da nossa emancipação política de Tubias Barreto. São 112 anos. Teremos aqui 90 atrações de teatro, dança, música, folclore, apresentações de um dulce fônico, apresentações literárias. Nós teremos uma vasta programação que queremos levar para o Sergipano, para mostrar para o Sergipano o que temos de melhor. E o que temos de melhor são os Sergipanos no palco do Tubiarte. Nós temos no palco do Tubiarte alunos da rede escolar que trazem o aflorar do seu conhecimento, desbrotando para a vida, para a arte, para a cultura. É isso que fazemos aqui. Serão cinco dias de intensas apresentações, levando o que melhor Sergip tem para o mundo. É isso que fazemos aqui.